agora eu vou criar uma lista de produtos então a eixo número 10 é um product list é pra eu fazer isso eu preciso vir aqui no terminal e criar um mkdir-projeto-produto-templates então eu vou criar uma pasta de templates dentro de produto depois touch-projeto-produto-templates-produto-list aí você vai deixar aqui em português e aqui em inglês mas esse produto list deixando em inglês vai ficar mais fácil pra gente trabalhar projeto-produto-urls.py então eu vou vir aqui em urls.py e vou escrever o seguinte front-angle.urls.py import path from projeto.produto-import-views-sv lembrando que isso aqui é um alias preciso definir o nome da app que no caso é produto e urls.patterns no caso da minha path vai ser v.produto-list name igual produto list feito isso eu vou vir aqui na minha views.py então esse arquivo aqui e vou colocar from.modules import produto def produto que é o nome da view que eu importei lá na urls request opa não esquece dois pontos no final aqui eu vou definir um padrão vai ser template name igual produtolist produtolist .html no meu objects eu vou definir o que eu já tinha escrito antes num outro vídeo que é produtos.objects.ol e o meu contexto vai ser um dicionário contendo object list e objects que é esse object que eu defini aqui fazendo isso eu vou ter um return render request e o template name e o context o context eu coloco ele por último que é o meu dicionário que é a variável de contexto que tem aqui uma chave chamada object list além disso eu não posso esquecer de vir aqui no no rl principal e colocar aqui produto barra eu não posso esquecer de colocar desse jeito aqui produto deixa eu ver o que mais tá o meu produto list que eu já criei aqui ele sempre estende de base.html e daí eu posso fazer no meu block content é uma div chamada page reader onde eu teria um h2 com um ifa fa-user que é o fonte awesome que vai se chamar lista de produtos bom vamos ver se aqui vai funcionar como eu ditei isso eu posso pegar o número aqui 2191 com exclamação na frente aqui que ele já executa o ram server para mim então eu vou vir aqui o produto o produto está funcionando mas o h2 não saiu aqui o h2 não saiu e eu já descobri o porquê eu vou vir aqui eu vou vir aqui ó no base e vou colocar o seguinte aqui eu vou definir um style onde o body vai ter uma margem top de 60 pixels pronto lista de produtos já apareceu aqui e a home também já desceu aqui aquele pedaço que eu tinha que falei que não estava legal então basicamente foi o style aqui que corrigiu tudo isso aqui é o íconezinho do fonte walshman lista de produtos daí eu vou fazer o seguinte ó object list esse object list é o que eu tinha definido aqui ó object list fazendo isso eu tenho aqui ó a lista dos meus objetos que no caso são os produtos então vamos fazer uma tabela bonitona aqui deixa eu só dar um ctrl x aqui table 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 striped que é do bootstrap t-head tr th vezes 5 importado ncm produto preço colocar mais dois aqui estoque e estoque o mínimo esses dois aqui vou pôr eles centralizado no t-body aliás deixa eu colocar uma coisa aqui antes que eu me esqueça if object list e isso aqui vai ficar aqui na tabela else caso eu não tenha nada vou colocar um alert alert warning sem itens na lista agora terminando aqui o meu t-body eu vou fazer um for object object em object em object onde eu terei um tr O primeiro td vai ser if object.importado Ou seja, se o produto for importado Então o i vai ser um fa, fa check Círculo e ok Caso contrário Vai ser Minus E no Aqui eu vou colocar um td É ncm Produto Aí aqui eu vou ter Reais Um span Com class Pull right Preço Text center Estoque Estoque E estoque mínimo Estoque e estoque mínimo Isso Feito isso, olha o que nós temos aqui Olha só que legal A lista com todos os meus produtos A única coisa que está faltando aqui é um estilozinho Que eu vou definir aqui Lá no meu base eu tenho um bloco chamado CSS Vou colocar um style aqui para a classe chamada ok Aqui vai ter um color green e a classe chamada no que tem um color red Aí fica uma coisinha bonitinha aqui O que é importado e o que não é A gente vê se falta mais alguma coisa aqui Não Era isso Então aqui Produto List Produto 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 List Close 10 Mexemos no URL do produto No produto list O URL principal A view Tem uma listinha aqui E no base Fizemos um stylezinho Para descer O Que estava escondido Atrás do rodapé Então é isso aí Valeu Git push